Santo, 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 Deus onipotente Sempre alegremente a Ti exaltarei Santo, 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 Deus onipresente Resurir-se em Ti eu Te honrarei Santo, 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 Deus onipresente Com louvor Te adora em todos os lugares Anjos e alcanjos cantam reunidos Todos te postam para Te adorar Santo, 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 Deus te amar Teu esplendor excelso pode aos homens ver És três vezes Santo, tudo poderoso Justo e sublime, fonte do saber Santo, Santo, Santo